Dinheiro, Amigos e Bens Com ar de loucura os homens E sem esperança De no céu chegar No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos Entoando um santo coro Aquele que perderá vida Por amor de Jesus Acha lá Aquele que ama a vida E acha que faz tudo Perder lá No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos Entoando um santo coro Quando o fim de Deus sobre as nuvens Com grande glória E a trombeta soar Subirão para o gozo do além Os escondido Os escondidos Talvez contemplar No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos Entoando um santo coro Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos O que a alegria é permanente com os anjos O céu tudo é diferente, lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos entoando Com santo glória, com santo glória Uma casinha lá no alto da colina No meio do mato, tão humilde e sozinha Dentro dela pouca coisa existia Uma lamparina, uma mesa e uma bíblia O dono dela me falava de riquezas Homem mais rico do que ele não havia Em sua vida, quase nada é tinha Mas sou herdeiro, lá do céu ele dizia Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais vindo da que eu sou Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus Em minha vida O homem mais vindo da que eu sou Após um dia de trabalho chego em casa Depois que o sol se esconde por trás das montanhas Chamo a família Chamo a família e com ela numa prece Digo Senhor, agradeço o dia que nos deste Lição de vida aprendi com aquele homem Felicidade só se tem com Jesus Cristo Alguém pode ser tão pobre neste mundo Mas com Jesus Cristo é rico muito mais que rico Posso não ter casa bonita Sou simplesmente um lavrador Sou simplesmente um lavrador Simplesmente um lavrador Simplesmente um lavrador Simplesmente um lavrador Mas tenho Jesus em minha vida O homem mais rindo da que eu sou Não tem muito mais queijo Não tem muito mais queijo O homem mais queijo É normal Numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar Com os grandes do seu reino, todos eles a folgar Com espanto pararam, quando o rei estremeceu Na parede a mão divina, escrevendo apareceu Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus No palácio os testigos nobres não souberam ler Tão escrita na parede, logo o rei todo a tremer E mandou, bem depressa, o cativo Daniel Que do escrito na parede, deu a tradução fiel Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Tua vida ou amigo, nesta hora escrita está O registro dos teus atos Deus no céu escreve já Que Jesus, pois te passa, tal escrita compreender Que em havendo tempo possa, tua graça receber Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Três jovens fiéis Na forna e ardente provaram ser crentes Em Deus, Jeová O rei falou sério aos jovens hebreus Disse qual é o Deus Que os livrará Que os livrará A ordem do rei Era dura e severa Mas quem persevera Em Deus de verdade Tem vitória certa Tem vitória certa Deus guarda e livra O crente que vive Em santidade Nosso Deus é o mesmo Nosso Deus é o mesmo Ontem, hoje e sempre O crente fiel O crente fiel Tem real proteção Este é o Deus que está Sempre livrando O que está passando Grande provação Grande provação Sete vezes o fogo O fogo queimou Fora aquecido Fora aquecido Para serem destruídos Os que Deus tanto amou Deus dos seus filhos Atende o apelo Nem o fio de cabelo O fogo queimou Os que emburraram Os jovens no fogo Olhando o fogo Um por um merecer Ao chegar os jovens Dentro da fornalha Jesus já estava Para os proteger Nosso Deus é o mesmo Ontem, hoje e sempre O crente fiel Tem real proteção Este é o Deus que está Sempre livrando O que está passando Grande provação Grande provação Antes que refresque o dia E caiam as sombras Volte, amado meu O meu amado é meu E eu sou dele Volte, amado meu Estou a te esperar Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia E caiam as sombras Volte, amado meu O meu amado é puro E amoroso Volte, amado meu Estou a te esperar Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia E caiam as sombras Volte, amado meu Volte, amado meu De ti tenho saudade Constantemente Volte, amado meu Eu estou a te esperar Estou a te esperar Eu não suporto mais Viver distante assim Vem meu Jesus E me leva para ti Já não consigo mais Viver num mundo tão cruel Vem meu Jesus E me leva para os céus Antes que refresque o dia E caiam as sombras Volte, amado meu Eis o moço que pediu a sua herança Seu pai Seu pai aflito e constrangido Então lhe deu De reveiro Então perdeu a esperança Porque a ele e a Deus Desobedeceu Partiu o moço Partiu o moço Pra uma terra Muito distante Com os prazeres Tudo que tinha gastou Distraviou-se Com seu jeito fascinante E agora Lamentando Lamentando Então ficou Vem, filho Vem Vem, filho Vem Vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho Vem Vem, filho Vem Saiu correndo Abraçou Depois Beijou Enquanto Estava Com o dinheiro Tudo bem Não lhe faltavam Bons amigos Ao redor Quando a riqueza Se acabou Agora Agora vem Angústia E solidão Tristeza Pronto E dor Agora eu choro E o desprezo Me consome Não tenho amigos Nem dinheiro Um ébrio Sou Pois Agora Nem sequer Sabe em meu nome Estou sozinho Sem saber Pra onde vou Vem, filho Vem Vem Vem, filho Vem Vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho Vem Vem, filho Vem 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 Vem, filho Vem Vem, filho Porém Suas ordens Eu não quis Receber Viver Na orgia Era tudo O que eu pensava Sofri Ao mesmo tempo Fiz Meu pai Sofrer Os jornaleiros De meu pai Vivem fartura E eu Aqui Não tenho Nada Pra comer De tanta fome Vou descendo A sepultura Se eu não voltar Ao lar paterno Irei morrer Vem, filho Vem Vem Vem, filho Vem Teu pai Te chama Esquecendo o que passou Vem, filho Vem Vem, filho Vem Vem Saiu correndo Abraçou Depois Beijo Levantar-me Pois Ei Irei Ter com Meu pai Direi Não sou Digno De ser Teu Filho Amado Contra O céu E contra Ti Zombei Demais Me Trata Ao menos Como O Teu Empregado Oh Meu Filho Mesmo Assim Ainda Te quero E Estou pronto Para Para Dar-te O meu Perdão E De volta A muito Tempo Eu Te espero Entra Em Tua Casa E Alegra O Coração Vem Filho Vem Vem Filho Vem Teu Pai Te chama Esquecendo Que Passou Vem Filho Vem 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 Filho Vem Saiu Correndo Abraçou Depois Beijou Vem Filho Vem Vem Filho Vem Teu Pai Te chama Esquecendo Que Passou Vem Filho Vem 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 Filho Vem 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 O sangue escorrendo Na face De Jesus Vinagre bebendo Pregador na cruz Seu rosto ardia no sol causticante Sendo o povo fria naquele instante A vida e o perdão vem da cena da cruz Tem de Deus salvação quem aceita Jesus Há um criminoso que se arrependeu Logo um paraíso Jesus prometeu Assim Deus perdoa a todo que crê Quem de os seus pecados se adependeu A vida e o perdão vem da cena da cruz Tem de Deus salvação quem aceita Jesus Jesus a seu Pai o Espírito entregou Na cruz do Calvário tudo consumou O povo rebelde, cruel, tenebroso Não quer pra sua alma a paz e o repouso A vida e o perdão vem da cena da cruz Tem de Deus salvação quem aceita Jesus Seu rosto de Deus salvação quem aceita Jesus Não quer pra sua alma a paz Tem de Deus salvação quem aceita Jesus Tem de Deus salvação quem aceita Jesus A Igreja de Cristo na Terra Ansiosa espera o Senhor voltar O dia faustoso do arrebatamento Quando o sofrimento vai terminar O Senhor preparou lugar Para quem suportar o martírio que for Os sinais estão mostrando Que Cristo vem breve Consolar os que choram Oprimidos na dor Consolar os que choram Oprimidos na dor Falsos mestres estão atuando Heresias pregando Tentando enganar Pervertendo até os escolhidos Que dão ouvidos em qualquer lugar Oh Igreja Não nos afeta Quando vem atacar Esta Igreja que é censurada Também criticada Pelos infias Está sempre enfrentando Grandes perigos Grandes perigos Aqui na terra O descanso é no céu Onde está Jeová A vitória é no céu Que em breve Que em breve virá É loucura para muitos É loucura para muitos Vergonha para muitos Vergonha para muitos A palavra da cruz É vida eterna É salvação para o homem Inferno É o passaporte É o passaporte Para entrar no céu A palavra da cruz Transforma Perdoa Renova Passaporte Perdoa Perdoa Com Governo Perdoa É a felicidade, é a riqueza de tanto É a prova infalível da morte e da vida que Cristo nos deu A palavra da cruz é total liberdade Para o crente salvo que tem a certeza de morar com Deus A palavra da cruz é vida eterna É salvação para o homem perdido É o passaporte para entrar no céu A palavra da cruz transforma Perdoa, renova Mas do perdido cidadão do céu Hoje eu quero ficar Num lugar bem aprazível Lendo a Bíblia sentado na relva Com os lábios em sorriso Livre da poluição Respirando o aroma da flor E na alma a bênção da salvação Meditando na lei do Senhor Na lei do Senhor Sem ouvir lamentação Nem barulho perto de mim Quero paz em meu coração E um coro sacro cantando sim Das trevas estou liberto Pois em mim brilha uma luz Que ilumina o caminho deserto Essa luz é Cristo Jesus É Cristo Jesus Quero estar na presença de Deus Conversando com Ele a sós Com os olhos abertos para o céu E de Cristo ouvindo a voz É bom dialogar com o Senhor Suas palavras santas guardar E viver na esperança do Seu amor Ter certeza de uma vida sem paz De uma vida sem paz A sós com Deus A sós com Deus A sós com Deus A sós com Deus Mas na outra encontrarás abrigo Se pedires a Deus o teu perdão De Jesus terás a salvação E consolo Descanso E tua paz Deste mundo Deste mundo Não te lembres mais Com os tremidos Unidos em amor No céu Junto ao meio do Salvador O alma está no amor O 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 amor Hoje quero te libertar E dá consolo, descanso Em tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos unidos em amor No céu, junto ao meigo Salvador O sol brilhou pra mim Mais uma vez E eu não sabia de onde surgia Aquele fulgor na manhã tão linda A intensa claridade me aquecia Porém eu sofria E não suportei O vasto calor Que vinha de Deus Agora sou teu Senhor Não sei viver distante desse amor Agora sou teu Senhor Não há mais o que temer Porque quem tem Deus Não pode morrer Atravessei o mar De tantas provações Não sei como suportei As dores infindas Senti que comigo Estava Jesus Até pensei não permitir Aquela hora Fui perseverante Naquele momento A noite passou E a vitória chegou Agora sou teu Senhor Não sei viver distante Não sei viver distante desse amor Agora sou teu Senhor Não há mais o que temer Porque quem tem Deus Não pode morrer Não pode morrer Água viva Água viva Jorra pra você Incessantemente a fonte está Emanando Emanando água Que vida dá Cristo é água viva E vida nova Ele pode dar A todos Quanto buscar Quanto buscar Oh, sim Muitos que vieram beber Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter E ainda hoje E ainda hoje A fonte está Esperando sua sede saciar Cristo é água viva E vida nova Ele pode dar A todos Quanto buscar Oh, sim Se tem sede Venha beber Água viva Jorra pra você Muitos que vieram beber Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter Se tem sede, venha beber Água jorra pra você Se tem sede, venha beber Água viva jorra pra você Incessantemente a fonte está Emanando água que vida dá Cristo é água viva E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh sim Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter E ainda hoje a fonte está Esperando sua sede saciar Cristo é água viva E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh sim Se tem sede, venha beber Água viva jorra pra você Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter Se tem sede, venha beber Água jorra pra você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sem Cristo, Deus conhece o meu amor Queres me mandar, és-me a ti, Senhor Terra, muito distante, dez fronteiras do Brasil Eu quero empregar, pode soltar o meu plantio Pensar mais em ser Cristo, Deus conhece o meu amor Queres me mandar, és-me a ti, Senhor O que está escrito no livro de Apocalipse Bem perto eu sei que está agora, de tudo se cumprir Eu desejo passear nas ruas de cristal Cantar junto com os santos, o hino triunfar E pisar na Nova Jerusalém A santa cidade onde Deus habita Um lugar de descanso eterno Não há morte nem inferno É sim o rio da vida A minha nova morada eu quero conhecer Também um novo corpo que eu irei de Deus receber Deixar que o Senhor enxugue dos olhos meus As lágrimas que aqui na terra eu derramei em dor E dele eu vi Vindo e filho de Deus Vem descansar O teu labor me dou Para sempre não lembrarás De quem ficou De quem ficou Não sentirás mais dor És bem-vindo ao seio de meu Pai Receber por herança O teu novo lar Viverás pra sempre comigo Não há mais perigo Não há mais perigo Vem pro teu lugar Nova Jerusalém Que levou-me em espírito Nova Jerusalém A um grande alto monte Mostrou-me a santa cidade A Nova Jerusalém E mostrou-me o rio da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus E do Cordeiro Ele enxugará dos nossos olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem frango nem dor Porque as primeiras coisas são passadas Ele será nosso Deus E nós seremos Seus filhos Nova Jerusalém 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 Sei que a lua é minha jornada, nessa longa estrada que me leva ao Salvador. Mas não é por isso, que eu vou desistir, quero sempre persistir, nesse encontro com o Senhor, com o Senhor. Meus cuidados entreguei ao meu Senhor, porque nele confiei. Sei que Ele me ajudará, nessa longa estrada que a Ele me levará. Sei que as lutas virão me atormentar. Provações irei passar, mas eu tenho que resistir. O meu caminho é estreito, espioso e difícil. Mas com Jesus Cristo, não temerei o que possa vir, o que possa vir. Meus cuidados entreguei ao meu Senhor, porque nele confiei. Sei que Ele me ajudará, nessa longa estrada que a Ele me levará. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Mas as coisas mais humildes por executar Deve fazê-las com o Senhor Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Pois talvez alguma coisa possa socorrer Brilha no meio do teu viver Ou talvez alguma vida possa se alegrar Com palavras de ouro sem amor Ou talvez alguma alma triste alcançar Com uma mensagem do Senhor Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Pois talvez alguma coisa possa socorrer Brilha no meio do teu viver Brilha no meio do teu viver Com uma alegria e choro Pelo gozo da salvação Muito obrigado, meu Deus Pela bênção infinita e o amor Hoje sou um dos filhos teus Em oração Eu te agradeço Meu Senhor Aleluia 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 Ao Senhor Aleluia 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 Ao Senhor Quando me prostro ao Senhor Logo Ele vem me ouvir Mesmo sendo grande a dor Em meu sofrer Ele vem me agudir Pois nosso Deus está pronto A ouvir o mais vil pecador Imagina o Seu Filho Entrando Em desespero Como atende O clamor Aleluia 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 Ao Senhor Aleluia 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 Ao Senhor Amém. Carruagem de fogo Dos céus se virar Quando Cristo regressa E o seu povo levar Que glória imensa Nesse dia será Um povo escolhido Que a esse o dirá Que glória imensa Lhe será com Cristo voar Carruagem de fogo levará Seu povo a reinar Em nuvens de glória Voltará como prometeu Os mortos em Cristo Viverão com o Redentor Já vem o Messias Já vem o Senhor Já vem o meu Cristo O Filho de Deus 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 Já vem o Senhor Já vem o Senhor O Filho de Deus Já vem o Senhor Já vem o Senhor Já vem o Senhor Já vem o Senhor Grande parte da minha vida No mundo vaguei sem Jesus Minha força era perdida Pra sair das trevas para a luz Louvo a Deus com alegria Pelo dó da salvação Sem seu amor eu morreria Liberto estou da perdição Hoje me lembro chorando Dos caminhos que eu conheci Por Cristo um por um fui deixando Com a ajuda de Deus eu venci Louvo a Deus com alegria Pelo dó da salvação Sem seu amor eu morreria Liberto estou da perdição Liberto estou da perdição Com a fé firmada no Senhor Eu não temo perigo nem pavor Minha casa está firmada Foi na rocha edificada Pode o vento soprar E o rio transbordar E o rio transbordar Nada me abala Seguro estou Com a fé firmada no Senhor Firmada no Senhor Qualquer um que na areia construir Quando a chuva cair Sua casa ruirá Debalde há de chorar Pela falsa construção É o que não crer No eterno Salvador E não tem fé firmada no Senhor Firmada no Senhor Firmada no Senhor Firmada no Senhor A Câmara profesional A Câmara E não tem fé firmada no Senhor Firmada no Senhor, qualquer um que na areia construir. Quando a chuva cair, sua casa morirá. Debalde há de chorar, pela falsa construção. É o que não crer no eterno Salvador. E não tem fé firmada no Senhor. Firmada no Senhor. Não tem fé firmada no Senhor. Firmada no Senhor. Não tem fé firmada no Senhor. Firmada no Senhor. Se o teu problema te aflige, irmão, não te esqueças. Maior que o problema é quem pode solucionar. Pra Jesus não é impossível, você o conhece. Pois Ele faz calar o vento e acalmar o mar. Tu estás cercado de tantas promessas divinas. Mais uma das grandes promessas nos chama a atenção. Jesus prometeu que jamais nos deixaria a árvore. E quem tem Jesus tem vitória segura em suas mãos. Comece, irmão, a agradecer pela grande vitória. Nas lutas tu pões em ti a mão do Salvador. E até caminhar sobre as águas segundo podes. Quem tem Jesus Cristo na vida é mais que vencedor. Aos olhos dos homens parece estar tudo acabado. Aos olhos de Deus é a hora de entrar em ação. E quando o crente vê tudo solucionado. Não há quem consegue conter a tamanha emoção. Por isso não existe razão para o desespero. Existe razão para pedir o auxílio do céu. E quando a vitória chegar você canta o hino. Dizendo bem alto que não há problema pra Deus. Comece, irmão, a agradecer pela grande vitória. Nas lutas tu podes sentir a mão do Salvador. E até caminhar sobre as águas segundo podes. E até caminhar sobre as águas segundo podes. Quem tem Jesus Cristo na vida é mais que vencedor. Compartilhe comigo, meu prezado amigo. Vem comigo, vamos nos alegrar. Eu divido a alegria que ganhei um dia. Quando estava a vaga. Vem comigo bandido. Vem comigo cantar. Vem comigo cantar. Vem comigo louvar. A Jesus! O Senhor. Vem comigo cantar. Vem comigo louvar a Jesus, o Senhor Vem que Jesus Cristo perdoa o delito Muito grande é seu amor Se estás muito triste Saibas que existe da alegria O autor Vem comigo cantar Vem comigo louvar a Jesus, o Senhor Vem comigo cantar Vem comigo louvar a Jesus, o Senhor Se vagueia sem paz, sem saber o que faz Pense neste conselho Que vai te renovar E também te guiar É o Santo Evangelho Vem comigo cantar Vem comigo louvar a Jesus, o Senhor Vem comigo cantar Vem comigo louvar a Jesus, o Senhor Vem comigo Vem comigo Oh que gozo, oh que prazer Ter Jesus em meu viver Oh que paz em meu espírito Segurança Tenho em Cristo Me alegro Me alegro em dizer Que sou feliz Quando Cristo me salvou Minha vida Minha vida então mudou Dos perigos desta vida Me tirou e me deu guarida Estou cantando de alegria Em seu louvar a Jesus, o Senhor Em seu louvor Vem amigo recebeu Jesus Cristo em teu viver Abre o teu coração e aceita a salvação Vem amigo recebeu Jesus Cristo em teu viver Vem amigo recebeu Jesus Cristo em teu viver Abre o teu coração e aceita a salvação Meu irmão Meu irmão, por que estás tão abatido De semblante caído sem cantar O teu olhar nos diz que estás em grande luta Mas agora escuta Cristo quer te alegrar Cristo vê as tuas lutas e a tua aflição Ele estende a mão para te socorrer Não deixe o fracasso Levar tua esperança Com Jesus tudo é bonança Basta crer no seu poder Tendes bom ânimo Não penses em derrota Hoje Deus abre a porta Que te dá vitória Sem força e sem fé Sem força e sem fé Tu não podes vencer Confie no poder Confie no poder Com Jesus Levar tua esperança Com Jesus tudo é bonança Basta crer no seu poder 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 Dá-me força Dá-me força Meu Deus pra vencer Confiado em ti vou viver Uma vida de paz e amor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Dá-me força Meu Deus pra vencer Oh não deixe-me entristecer Mas conforta o meu coração Com o teu amor Com o teu amor Dá-me força Nas horas de angústias Dá-me força Nas grandes lutas Pra vencer O tentador Se vier Tirar Minha paz Só em ti Só em ti Meu Deus Confiarei A teu lado Sempre estarei Junto a mim Sei que estarás Meu Deus Sem eu perceber Da que eu possa Meu Deus Resistir Sobretudo Saber Discernir Obtendo Uma vida feliz Meu Senhor Cada dia Me ensinas Ó Deus A andar Nos caminhos Teus E saber Agradecer Por Teu favor Me Dê-me força Dê-me força Nas horas Dê-me Força nas grandes lutas, pra vencer o tentador, se vier tirar minha paz, só em ti meu Deus confiarei, a teu lado sempre estarei, junto a mim sei que estarás, meu Deus, sem eu perseguir É triste o momento Da separação Quando alguém se despede Apertando a mão No íntimo da alma É grande a dor E o silêncio da noite Aumenta o ardor Irmãos amados Orem por mim Pra Jesus me ajudar Até ouvir A saudade de todos Vai me acompanhando E também minhas lágrimas Vou derramando Somente Jesus É o Consolador Sua voz mariosa Expulsa o pavor Somente em Jesus Temos alegria Ele está conosco De noite e de dia A jornada é longa Mas temos que ir O Evangelho de Cristo Onde fundir Além das fronteiras Há muitos vivendo E sem vida eterna Também merecendo Adeus meus irmãos Adeus meus irmãos Adeus 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 気 Glória a Deus Porque me amou Jesus na cruz Por mim expirou Glória a Deus Porque me amou Jesus na cruz Por mim expirou Pra vir Jesus Ao mundo Deus permitiu Seu precioso sangue garantiu A redenção a todo pecador Somente Deus Tem tão grande amor Glória a Deus Porque me amou Jesus na cruz Por mim expirou Glória a Deus Porque me amou Jesus na cruz Por mim expirou Salvo da morte E agora sei que estou Pois meus pecados Jesus já resgatou Sofreu sozinho Ao Pai obedeceu Em prol de muitos Seu espírito Seu espírito Seu espírito rendeu Glória a Deus Porque me amou Jesus na cruz Por mim expirou Glória a Deus Por quem me amou Por quem me amou Jesus na cruz Por mim expirou E agora sei que estou 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 Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Reina suave paz neste lugar E eu sei que é a presença do Senhor Doce comunhão, doce Espírito Santo Fica conosco, enche-nos com Teu amor E pelas bênçãos rendemos-te louvor Iremos nós cantar ao lado de Jesus Aviva-nos Senhor Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Reina suave paz neste lugar E eu sei que é a presença do Senhor Doce comunhão, doce Espírito Santo Fica conosco, enche-nos com Teu amor E pelas bênçãos rendemos-te louvor Iremos nós cantar ao lado de Jesus Aviva-nos Senhor E eu sei que é o Espírito Santo Senhor, Tu és a minha esperança A minha vida eu entrego só a Ti Tu és a fonte que descedenta A minha sede Oh, tudo és Senhor Tudo és para mim Tu és a luz que ilumina o meu caminho És o farol que me guia neste mar Em Tuas mãos encontro segurança Sei que comigo estás És tudo para mim Aqui no mundo é impossível Minha vida sem Ti És a razão em fim do meu viver És tudo para mim Tu és a razão em fim do meu viver Tu és a razão em fim do meu viver Tu és a razão em fim do meu viver Tu és a razão em fim do meu viver És a razão em fim do meu viver Minha salvação Do céu desceste Como alimento puro És o pão vivo És o pão vivo És o pão vivo Que minha fome saciou Faz-me esperar Na Tua vontade Pois és o meu protetor És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim Aqui no mundo é impossível Minha vida sem Ti És a razão em fim do meu viver És tudo para mim És tudo para mim És tudo para mim Esta vida passa, meu amigo Mas na outra encontrarás abrigo Se pedires a Deus o teu perdão De Jesus terás a salvação E consolo, descanso e tua paz Neste mundo não te lembres mais Com tremidos, unidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador Tua alma está em aflição Oprimido está o teu coração O pecado quer te devorar Jesus hoje quer te libertar E dá consolo, descanso e tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos, unidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador Oh Deus, vem enxugar As minhas lágrimas E concede aos meus pecados Teu perdão Vem, doce Pai Ouve, doce Pai Ouve, que aflito estou Traz tua paz A este pobre coração Eu de joelho estou Eu de joelho estou Pra implorar teu infinito amor Vivi Nas densas trevas Do pecado E perdido Neste mundo Enganador Nada encontrei Nos gozos Nos gozos Téreais Só desventura Tristeza E amador Eu de joelho Eu de joelho estou Eu de joelho estou Pra implorar teu infinito amor Ouvi Ainda em tempo Tua palavra E como naufrago Em desconhecido mar Ouvi 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 Uma voz Eu A teu lado estou Não temas Pois Em mim Vem descansar Eu De joelho Estou Eu De joelho Estou Pra implorar teu infinito amor Se em meu coração Existe algum rancor Dá-me o teu perdão Dá-me o teu perdão Senhor Se alguém me fere Não deixe eu revidar Não deixe me vingar Pois eu pertenço a ti Dá-me um coração Igual de uma criança Aumenta minha esperança Aumenta minha esperança Demora no céu Ao lado de Jesus Gozando a paz que ele conduz Enquanto o mundo foge da realidade Eu sigo em frente Eu sigo em frente Crendo em ti Amor, perdão e vida Estão em tuas mãos Eu creio em tua salvação Faz-me Senhor Faz-me Senhor Conforme o teu querer Prega a mensagem de poder De coração limpo Sem perturbação Levando a salvação Levando a salvação A todo pecador Em teu santo poder Eu quero me firmar Teu nome com prazer Louvar Ser fiel a ti Ser fiel a ti Dá tudo de mim Dá, oh Deus, que eu seja assim Enquanto o mundo foge da realidade Eu sigo em frente Eu sigo em frente Crendo em ti Amor, perdão e vida Estão em tuas mãos Eu creio em tua salvação Eis o moço Que pediu a sua herança Seu pai aflito e constrangido Então lhe deu De reveiro Então perdeu a esperança Porque a ele e a Deus Desobedeceu Partiu o moço Pra uma terra Muito distante Com os prazeres Tudo que tinha gastou Destraviou-se Com seu jeito fascinante E agora Lamentando Então ficou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Enquanto Enquanto estava Com dinheiro Tudo bem Não lhe faltavam Bons amigos Ao redor Quando a riqueza Se acabou Agora vem Angústia e solidão Tristeza Pronto e dor Agora eu choro E o desprezo Me consome Não tenho amigos Nem dinheiro Por um ébrio sou Pois agora Nem sequer Sabe em meu nome Estou sozinho Sem saber Pra onde vou Vem, filho, vem 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 Saiu correndo Abraçou Depois beijou Meu pai me dava Tudo bom Nada faltava Fora em suas ordens Eu não quis receber Viver Viver na orgia Era tudo Que eu pensava Sofri Ao mesmo tempo Fiz Meu pai sofrer Os jornaleiros De meu pai Vivem fartura E eu aqui Não tenho nada Nada pra comer De tanta fome Vou descendo A sepultura Se eu não voltar Ao lar paterno Irei morrer Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo O que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Levantar-me Levantar-me E irei Irei ter Com meu pai Direi Não sou Digno De ser Teu filho Amado Contra o céu E contra ti Zombei Demais Me trata Me trata ao menos Como um Teu empregado Oh, meu filho Mesmo assim Ainda te quero E estou pronto Para dar-te o meu perdão E de volta Há muito tempo Eu te espero Entra em tua casa E alegra o coração Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu herança Seu pai aflito E constrangido Então lhe deu De reveiro Então perdeu A esperança Porque a ele E a Deus Desobedeceu Partiu Partiu Moço Pra uma terra Muito distante Com os prazeres Tudo que tinha Gastou Distraviou-se Com seu jeito fascinante E agora E agora Lamentando Então ficou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Enquanto estava Com dinheiro Tudo bem Não lhe faltavam Não lhe faltavam Bons amigos Ao redor Quando a riqueza Se acabou Agora vem Angústia e solidão Tristeza Pronto e dor Agora eu choro E o desprezo Me consome Não tenho amigos Nem dinheiro Nem dinheiro Ébrio sou Pois agora Nem sequer Sabe em meu nome Estou sozinho Sem saber Pra onde vou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Meu pai Meu pai me dava Tudo bom Nada faltava Porém Suas ordens Eu não quis Receber Viver na orgia Era tudo Que eu pensava Sofri Sofri ao mesmo tempo Fiz Meu pai Sofrer Os jornaleiros De meu pai Vivem Fartura E eu aqui Não tenho nada Pra comer De tanta fome De tanta fome Vou descendo A sepultura Se eu não voltar Ao lar paterno Irei morrer Vem, filho, vem 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 Saiu correndo Abraçou Depois beijou Levantar-me Ei Irei ter Com meu pai Direi Não sou Digno De ser Teu Filho Amado Contra o céu E contra ti Zombei Demais Me trata Ao menos Como Teu Empregado Oh Meu filho Mesmo assim Ainda Te quero E Estou pronto Para dar-te O meu Perdão E De volta Há muito tempo Eu te espero Entra em tua casa E alegra o coração Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Saiu correndo Abraçou Depois beijou Vem, filho, vem Vem, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Teu pai te chama Esquecendo o que passou Vem, filho, vem Vem, filho, vem Vem, filho, vem Tal qual o vento assolador Assim as flores da ilusão Que mata e causa Descabor Levando-a Anticipação Assim é o homem O viajou Que arrebatado O pernoador Cai nos laços Da tentação Cai nos laços Da tentação Música Desperta e foge Ó pecador Não cuide as flores Da ilusão Foi rei da morte Que as plantou Pra destruir Teu coração Deleite santo E eternal É bem de glória Imortal Imortal Jesus nos dá A promoção Jesus nos dá A promoção Inserte a estrada Da caminhar Na negra noite Da ilusão Jesus é a luz Que vem brilhar Que vem brilhar Dando segura A direção E a cruz Que vem brilhar Que vem brilhar A cruz Que nos conduz à salvação Fui transgressor no passado Distanciado de Deus Como alguém abandonado Não tendo a graça dos céus Sonhei com um grande abismo No qual alguém se perdeu E acostumou-se nas trevas ali O certo alguém era eu Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vi duas mãos penetrando Naquele abismo cruel Era o refúgio chegando Socorro vinha dos céus Visão do meu livramento Eram as mãos de Jesus Eu que vivia no abismo a sofrer Agora vivo na luz Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Minha vida não é mais aquela 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 Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Pelo dia lindo em cada amanhecer Pela flor que nasce com o seu vigor Pelo sol e a chuva e o anoitecer E as estrelas no céu de esplendor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Pelos meus amigos e irmãos em Cristo Pela santa paz e união fraterna Pela alegria e os momentos tristes E a Cristo pela vida eterna Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Por mais este dia de aniversário Pelo pão e água que nos dá o amor Tenho dado graças ao meu Senhor Desde quando Ele me salvou Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Quem tudo nos dá o amor Graças rendemos ao Senhor Graças rendemos ao Senhor Graças rendemos ao Senhor Por esta noite Por esta noite Esta música em que louvo Ao meu Senhor Com alegria Graças rendemos ao Senhor Graças rendemos ao Senhor Graças rendemos ao Senhor Pelo sol que me aquece Pelo ar que respiro E o céu tão azul Que o meu ser embevesse Graças rendemos ao Senhor Graças te dou Graças te dou Graças te dou meu Jesus Pela morte de cruz por mim A ti rendo graças com ardor Pelo imenso amor Que jamais se afasta de mim Graças te dou Pela perseverança Pela esperança De um dia viver Junto ao meu Salvador Graças te dou meu Jesus Pela morte de cruz por mim A ti rendo graças com ardor A ti rendo graças com ardor A ti rendo graças com ardor Junto ao meu Salvador Junto ao meu Salvador Junto ao meu Salvador Junto ao meu Salvador Grande é o Senhor Grande é o Senhor Justo ao meu Senhor Justo ao meu Senhor Para comigo Para comigo Não me deixa só Seu Espírito me alerta Do perigo E me convence De pecados Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor É digno de louvor Ele é o Senhor Ele é princípio e fim Diante do Senhor Se dobre todo o universo Ele é tremendo Muito além da mente Muito além da mente humana Está sua força e poder Soberano Soberano Ele é Soberano Ele é Grande é o Senhor Grande é o Senhor É digno de louvor Ele é princípio e fim Deus te abençoe Em casa É digno de louvor Si no terceiro Ele é o Senhor Que é perdão Estes entre cinco Jesus falou a seus discípulos Pide ao mundo anunciar Tudo o que está escrito No livro que em tuas mãos está Milhões e milhões estão clamando Ninguém vem aqui nos explicar Para onde Jesus está chamando E dizendo que a todos queres salvar E dizendo que a todos queres salvar Ó tu, meu irmão, o que estás fazendo? Já falaste o evangelho ao teu vizinho Sem perdão, teu amigo está morrendo Jesus não quer te levar sozinho Jesus não quer te levar sozinho Tanta gente preocupada com dinheiro Uma vida de prazer no coração Multidões no Brasil, no estrangeiro Vão pra eternidade sem salvação Vão pra eternidade sem salvação Vídeo anuncia 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai, 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 Pai Santo é Seu nome, Santo 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 Terramo a água viva em minha alma Toma minha vida, dá-me paz e calma E todos os problemas que perturbam minha mente Entrego aos Teus cuidados para sempre Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai Pai, Pai, Pai Santo é Seu nome Santo Santo Vem agora em mim, ó Espírito Santo Toma deite aos braços, cura o meu pranto Apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim Me atraia ao Teu lado para sempre Jesus, Jesus, Jesus Cantem ao Pai Pai, Pai, Pai Santo é Seu nome Santo 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Cantem ao Pai Pai, Pai, Pai Pai, Pai Santo 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 Neste santo lugar Nós sentimos algo diferente Só Jesus transforma tudo Que me está presente Pede não duvides Tua bênção agora com fé Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre Amém Vamos adorar A Jesus agora Podemos sentir A sua glória neste lugar Eu sei que Jesus Jesus está aqui Odeado de anjos Com muitas bênçãos Para quem pedir Amém 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 Amém. Vamos adorar a Jesus agora, podemos sentir a sua glória, podemos sentir a sua glória. Podemos sentir a sua glória neste santo lugar. Amém. 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 Quando estamos em perigo Vivendo o momento cruel Na terra não há um amigo Igual a Jesus o fiel Mas temos o amigo Jesus Que alivia toda dor Na senda do céu nos conduz Nos acalenta com seu amor Às vezes tudo parece difícil A luta nos mostra não haver solução Mas com Jesus tudo é possível É só permanecer em oração Mas temos o amigo Jesus Que alivia toda dor Na senda do céu nos conduz Nos acalenta com seu amor Quando a vitória chegar Verás que eu sofrer não foi em vão Quem confia em Jesus E jamais perderá Prossigamos irmãos com a fé em ação Mas temos o amigo Jesus Mas temos o amigo Jesus Amém 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 Quero seguir fielmente o Teu conselho, Oh, atende o meu apelo, ajuda-me, Senhor. Senhor Jesus, quando eu for humilhado, Por Ti serei exaltado, sem dúvida eu posso crer. Quando eu falar e for mal compreendido, Vem falar ao meu ouvido o que eu devo dizer. Porque dos homens, glória e honra eu não tenho, E fugindo delas venho, porque cedo ou tarde vem de sabor. Com mais fervor, confiar em Deus eu quero, Tua ajuda sempre espero, porque és o meu Senhor. És o meu Senhor. És o meu Senhor. És o meu Senhor. Existem tantos que vivem Presos no pecado Pelo vício escravizados Clamando em desespero Existem tantos que vivem Com suas vidas em perigo E necessitam de um amigo Eles fale de amor Só existe um neste mundo Vamos lhes dizer que é Cristo Quem ameniza esse grito Dando paz ao coração Também dá a salvação Também dá a salvação Esse é o amigo melhor Esse é o amigo melhor Tanto tempo Vaguei Vaguei Sem Jesus Sem ter o brilho Dessa luz Sem saber Sem saber Que o meu Senhor Sem saber Sem saber Sem saber Nunca mais eu deixarei, para o mundo jamais voltarei. Jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Alegria que eu senti em minha vida, no momento em que saía. Nos braços da perdição, quando Jesus me deu salvação. Nos braços da perdição, quando Jesus me deu salvação. Nunca mais eu deixarei, para o mundo jamais voltarei. Jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Nos sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Alegria que eu deixarei, para o mundo jamais voltarei. Eu vou fazer! Amém. 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 A terra estremeceu, sempre se abriram, as potências que os céus foram avaladas. O tempo logo mudou, fortes ventos sobraram, raios e trovões anunciaram. E quem ali morreu foi o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus morreu, mas ressuscitou e está sentado à destra do Pai e breve, muito breve, virá buscar a sua igreja. E com Ele viveremos para sempre. Amém. Aleluia. 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 Eu vou confessar por onde andar O que Jesus fez por mim O mundo precisa saber Que eu fui liberto pelo seu poder Não posso calar o meu cantar Pois ele expressa o valor Das coisas que Cristo me deu Provando que só ele é o Senhor Aleluia, Aleluia Sou forte porque tenho Cristo E sou um remido no sangue da cruz Aleluia, Aleluia A vida não me traz temor Pois tenho Jesus como meu Salvador Preciso mudar o meu falar Eu represento o amor Sou fruto do sangue vertido Um dia na cruz pelo meu Criador Em meu coração Eu vou guardar O que recebi do Senhor Pois sei que no dia final Ele há de julgar Não terá defensor Aleluia, Aleluia Agora sou filho da luz E sigo um caminho À sombra da cruz Aleluia, Aleluia Aleluia Não temo o mal que me cerca O sangue de Cristo É que me faz jus Aleluia, Aleluia Agora sou filho da luz E sigo um caminho À sombra da cruz Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Não temo o mal que me cerca O sangue de Cristo É que me faz jus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Deus, Aleluia Minha oração Eu venho te adorar Tua graça suplicar Ó, vem me abençoar Vem já, meu Deus Dirijo a Ti, Jesus Minha oração Do mal que pratiquei A confissão Sento, ó meu Senhor Propício ao pecador Concede em Teu amor Pleno perdão Escuta, meu Jesus Esta oração Que humilde faço a Ti Com gratidão Tu és meu mediador Meu Rei e Salvador Possa eu em Teu amor Sempre vim ver Que humilde 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 Caindo Caindo pelo chão Estás desfalecendo É grande É grande a Tua dor Que humilde Que humilde Que humilde Sem olhar Tua alma Tua alma Tua alma está ferida Glória Tua glória Leva a Tua cruz Clama por Jesus, que Ele é fiel É o consolador na aflição cruel Insista sempre orando, sem olhar para trás Jesus venceu as lutas, por certo vencerás No dia em que eu avistar o meu salvador Para os salvos levar Eu quero estar com o meu coração Cantando louvor E os anjos de branco nos acompanharão E lá, nas mações divinais no céu Todos receberão do Senhor um troféu Porque aceitaram de Deus o perdão E passam a gozar de Jesus Paz e consolação Pecador Pecador Não vê que estás No mundo sem luz Que não te satisfaz Pecador Não demores tanto Porque no povo Não há desculpa E não terá fim o teu pranto Mas hoje Cristo quer te salvar com amor Deixando ao pé da cruz O teu fardo e tua dor Jamais ficarás Jamais ficarás Oprimido e sem paz Gozarás com os salvos na luz Nas mansões celestiais O sal da terra O sal da terra É para preservar Da corrupção Da corrupção No mundo não trilhar Caminhos da perdição Caminhos da perdição É preciso Do mal se desviar E no mundo a luz brilhar E viver lutando A ser santo Como Cristo é E prosseguir Abracando a fé Abracando a fé Pelo escarnecedor Pelo escarnecedor Pelo escarnecedor Pelo escarnecedor Sem nenhum temor Sem nenhum temor E no mundo E no mundo a luz brilhar E no mundo a luz brilhar E no mundo a luz brilhar E viver lutando Pra ser santo Pra ser santo Como Cristo é E prosseguir Abraçando a fé Um sal da terra Somos nós Meus irmãos Meus irmãos E Cristo espera De nós De nós Perfeição Como perfeito É Deus É preciso É preciso Do mar Se desviar E no mundo a luz brilhar E viver lutando E viver lutando Pra ser santo Como Cristo é E prosseguir Abraçando a fé Para ser santo E viver lutando Por ser santo Mesmo E viver lutando E morrond E ai Amém Lava E ai Ti E ai Tu O sétimo anjo tocou E ouve grandes vozes no céu Tornaram-se os reinos do mundo Do Senhor e do Cristo seu Eis a grande voz, ó profetizai Sobre a vida do Filho de Deus Ó fazei ouvir esta grande voz És chegado o reino dos céus E o anjo entre o mar e a terra Sua destra ao céu levantou E jurou por aquele que vive O tempo da graça cessou Eis a grande voz, ó profetizai Sobre a vinda do Filho de Deus Ó fazei ouvir esta grande voz É chegado o reino dos céus Exulta, ó povo de Deus Jesus breve vem te buscar E os ímpios serão destruídos Quando a sétima trombeta tocar Eis a grande voz, ó profetizai Sobre a vinda do Filho de Deus Sobre a vinda do Filho de Deus Ó fazei ouvir esta grande voz É chegado o reino dos céus Fui transgressor no passado Fui transgressor no passado Sobre a vinda do Filho de Deus Como alguém abandonado Não tendo a graça dos céus Sonhei com um grande abismo No qual alguém se perdeu E acostumou-se nas trevas ali O certo alguém era eu Vivo alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Porque Jesus entrou no meu lar E eu alegre e feliz com Jesus A minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela Porque Jesus entrou no meu lar Vi duas mãos penetrando naquele abismo cruel Era o refúgio chegando, socorro vinha dos céus Visão do meu livramento, eram as mãos de Jesus Eu que vivia no abismo a sofrer, agora vivo na luz Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar Numa noite escura e chuvosa Eu ouvi falar de Jesus, eu pensava que era prosa De quem contava a história da cruz Duvidava de tudo que ouvia Da boca do servo de Deus E as palavras que ele proferia Me mostrava o caminho do céu Eu parei e ouvi com atenção Em Jesus logo eu pude crer E aceitei-o em meu coração Toda minha vida quero lhe obedecer Essa história me impressionou Eu ouvi e parei de zombar Esse alguém que me evangelizou A mesma história mandei continuar Ele olhou para mim Orou a Deus por minha salvação E a história ele concluiu Pra meus pecados eu perdi o perdão Eu parei e ouvi com atenção Em Jesus logo eu pude crer E aceitei-o em meu coração Toda minha vida quero lhe obedecer Santifica-me, ó Senhor Jesus Ó me ajude chegar a cidade muito além Quando eu um dia o mar da vida atravessar Com Cristo Salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Aleluia, ó aleluia, aleluia, salvo meu rei Não verei as densas trevas, tudo é luz Não existirá montanha, só jardim E um coro celestial Saudando o rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei assim Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh me ajude chegar a cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me, ó Senhor Jesus E minha alma também Quando eu um dia o mar da vida atravessar Com Cristo Salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Oh aleluia, aleluia, salvo meu rei Não verei Não verei as densas trevas Tudo é luz Não existirá montanha, só jardim E um coro celestial Saudando o rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei assim Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh me ajude chegar a cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Sei que um dia estarei lá no céu Minha morada Jesus preparou Eu neste mundo vivia ao léu Cristo minha vida assegurou Livrou da morte A minha alma Eu era triste Deu-me alegria Nuvens escuras Não me afrontam mais Ser morto numa cruz Eu mereci E não o meu Senhor Vida é luz Santo, santo, santo É Deus, Jeová Santo, santo, santo É Deus, Jeová Eu e os anjos iremos louvar A majestade A majestade de Deus Esplendor Pelo meu nome Ele há de chamar E para sempre Estarei com o Senhor Livrou da morte Livrou da morte Não me afrontam Não me afrontam mais Santo, 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 santo É Deus, Jeová Santo, santo, santo É Deus, Jeová É Deus, Jeová Feliz é o crente Que segue os passos de Jesus Feliz é o crente Mesmo chorando carrega a sua cruz Nos dias difíceis Enfrentando a prova na luta cruel Mas prossegue e segue Porque Deus está junto do crente fiel Ser fiel no amar Em todo o seu viver Ser fiel ao Senhor Mesmo que seja preciso morrer Ser fiel nos negócios Quando falar não mentir Se não negar sua fé Terá a certeza De ir pra o céu subir Feliz é o crente Que se alimenta do pão do céu E de madrugada Ele se levanta e conversa com Deus Pede o que quer Pede o que quer Mesmo que seja preciso morrer Ser fiel nos negócios Ser fiel nos negócios Quando falar não mentir Se não negar sua fé Se não negar sua fé Terá a certeza De ir pra o céu subir Se não negar sua fé 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 E em Jesus de Nazaré Lembra-se-se Lembra-se-á Lembra-se-á Da voz de Deus Ser forte no perigo Oh, não tema Estou contigo Oh, 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 oh Quem perseverar até o fim Disse Jesus, salvo será Receberá bênção sem fim Ninguém mais o perseguirá Quem estiver firme na fé E em Jesus de Nazaré Lembrar-se-á a voz de Deus Ser forte no perigo Ou não ter mais dor contigo Só os santos gozarão Do que Cristo prometeu Com a celeste alma são Aos que ouvirem a voz de Deus Quem estiver firme na fé E em Jesus de Nazaré Lembrar-se-á da voz de Deus Ser forte no perigo Ou não ter mais dor contigo Ou não ter mais dor 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 Tu sabes do que preciso Não há porquê reclamar Senhor Eu te amo tanto E sei Que tu me amas também E nesse lindo amor Unido a ti Senhor Chegarei na tua glória Com os anjos então Cantarei lindas canções Senhor Senhor Agradecido estou Quando em fracasso Senti tua mão me ajudar Senhor Eu sempre quero viver A teu lado E tua vontade fazer E nesse lindo amor Unido a ti Senhor Chegarei na tua glória Chegarei na tua glória Com os anjos então Cantarei lindas canções Cristo Jesus Cristo Jesus Quando ressuscitou Quando ressuscitou A dois discípulos Ele acompanhou Que lamentavam A separação De seu amigo e verdadeiro irmão Fica Senhor Fica Senhor Sabemos que é Jesus Fica Senhor Com teu olhar de luz E conversava E conversava E caminhando Aos corações Aflitos Confortando Confortando Sem perceberem Que era Que era O Salvador Que lhes trazia Que lhes trazia Uma mensagem De amor Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Sabemos que és Jesus Fica Senhor Com teu olhar de luz Fica Senhor Fica connosco Fica connosco O dia declinou A escuridão da noite já chegou, que nos abraça a triste solidão e um vazio em nossos corações. Fica, Senhor, sabemos que és Jesus, fica, Senhor, com teu olhar de luz. O pecador a perecer e Jesus Cristo quer salvar. Seu sangue, Deus, vai requerer da minha mão se eu não pregar. Ó crente salvo por Jesus, o mundo jaz na escuridão. Vai aos perdidos, mostra a luz, diz que Jesus dá salvação. Ó crente salvo por Jesus, O mundo jaz na escuridão. Vai aos perdidos, mostra a luz, diz que Jesus dá salvação. O mundo jaz na escuridão. Ser cristão significa viver uma vida de submissão. É ter Jesus no pensamento, a todo momento em comunhão. Ser cristão, ao ler ou folgar, ou no trabalhar, é viver com Jesus. No colégio, na igreja, em casa, o crente onde passa é uma luz. Meu dever, como cristão, é amar a meu irmão de coração. Que entre nós não haja conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Ser cristão, é amar a Cristo, saber que Ele vive pertinho de nós. Nos dando conforto, benção abundante, e a todo instante ouvir nossa voz. Ser cristão, é um filho escolhido, vive sem perigo nas mãos do Senhor. Só em Deus, Ele encontra refúgio, e um forte escudo é o Salvador. Meu dever, como cristão, é amar a meu irmão de coração. Que entre nós não haja conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Música Amigo, eu vivia no mundo, num sofrer profundo e a tribulação. Sem paz, sem Deus, sem guarida, em desarmonia com a salvação. Um dia encontrei um crente, que me fez ciente a mensagem da cruz. Que entre nós não há conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Amigo, eu vivia no mundo, num sofrer profundo, pois Jesus Cristo nos dá compreensão. Só Cristo é o Salvador Foi quem derramou seu sangue na cruz Nenhum outro nome é dado Que tire o pecado e conduza na luz Por Cristo salvo estou E o seu amor vou anunciar É o caminho verdade e a vida é o melhor amigo que eu posso contar Música 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 Os dias que passei Sem salvação eu sei Tudo era mal Só desgosto eu sentia Música Queria ser feliz Só desengando eu vi Tudo era em vão Nas coisas que eu fazia Música Não lucrei Não lucrei Da vida Que passou Sua angústia Sua angústia Me restou Nesses dias Que ainda Há de viver Só em Cristo Só em Cristo Terei prazer Música Música Não quero mais ficar Triste a me lamentar Minha alma Minha alma vive Em pleno descanso Música Música Já posso Me alegrar Já posso Então cantar Um novo hino Pra Jesus Que eu tanto amo Eu amo Eu amo Não lucrei Da vida Que passou Sua angústia Sua angústia Sua angústia Sua angústia Me restou Nesses dias Que ainda Que ainda Há de viver Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Terei prazer Música 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 Do alto Da montanha Vê Jesus Um barco Contra as vagas A lutar E o véu Da negra morte Esvoaça Sobre aqueles Que estão A navegar Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Imploram Os que estão A naufragar Desce O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Música Assim O Senhor Vê Tua aflição Implora Que Ele Vem Te acudir Música Só em Jesus Terás A proteção Música Não te detenhas Do que Estás A sucumbir Música Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Os que estão A naufragar Música Desce O Senhor Do alto Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Levanta as mãos E clama Pecador Pecador E a Tua voz O céu A briciar E Cristo O eterno Salvador Socorro Com presteza Com presteza Dartear Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Os que estão A naufragar Desce 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 O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Acalmar Do alto Do alto Da montanha Vem Jesus Um barco Contra as vagas A lutar E o véu Da negra morte Esvoaça Sobre aqueles Que estão A navegar A navegar Oh Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Os que estão A naufragar Desce O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Assim O Senhor Vê Tua aflição Implora Que Ele Vem Te acudir Só em Jesus Terás Terás A proteção Não Te detenhas Tu que estás A sucumbir Ó Deus Vem atender Nosso rodo Imploram Imploram Os que estão A naufragar Desce 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 O Senhor Do alto Da montanha Vem a fúria Da tormenta Acalmar Levanta Levanta Com presteza Com presteza Com presteza Dar-te-á Com presteza Ó Deus A fúria Da tormenta Acalmar A fúria Da tormenta Os principais Sonda O meu coração Ó meu Senhor Vê Se há em mim Algum caminho Mal Quebranta-me Me desmancha e me refaz Sou barro em tuas mãos Faz-me um vaso capaz De ser útil a ti De sentir em mim Bem atento de ouvir Ser só teu Oh meu pai Me renova mais e mais E deixa que eu possa ser Usado a teu prazer Senhor Sonda o meu coração Oh meu Senhor Vê se há em mim Algum caminho mais Quebranta-me Me desmancha e me refaz Sou barro em tuas mãos Faz-me um vaso capaz E ser útil a ti De sentir em mim Bem atento de ouvir E ser só teu Oh meu pai Me renova mais e mais E deixa que eu possa ser Usado a teu prazer Senhor Um Senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E apareceu o anjo do céu Ele confortou na grande agonia Aliviando a dor e a agústia cruel Outra vez Jesus orou Convencido então ficou E sem esse sacrifício Não podia haver salvação E aguardou um momento propício Pra encerrar a sua missão Breve e sutilmente Todos verão o céu se abrir E sem mistério Mistério toda profecia Se cumprir E a trombeta soar Sem ninguém esperar Muitos vão de correr De um lado pra outro a gritar Cairão as estrelas do céu A lua ao seu brilho Não dará O sol O sol vai escurecer E o povo aflito Ficará Procurando a Bíblia Um versículo Um versículo pra ler Não se encontra mais Pois a porta da graça fechou O tempo oportuno passou Pra herdar A vida eterna Entram nos céus Servos de Deus São aqueles Que pela fé Se tornaram Filhos seus E os que rejeitaram A voz do Salvador Ficarão em lamento E pela frente Tormento e dor Cairão Cairão as estrelas do céu A lua ao seu brilho Não dará O sol vai escurecer E o povo aflito Ficará Procurando a Bíblia Procurando a Bíblia Um versículo pra ler Não se encontra mais Pois a porta da graça fechou O tempo oportuno passou O amor O amor O amor No Google Não se encontra mais Ouro Euer O amor A CIDADE NO BRASIL 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 VEM A CRISTO 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 QUE TE SALVA QUE TE ENSINA Onde podes esta paz no céu gozar Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochego divinal Hoje queres renunciar o bem terreno Crendo em Cristo, grande Salvador Queres vir após o meigo Nazareno Vê-lo um dia lá no céu de esplendor Venha Cristo, venha Cristo Que te chama com amor celestial Venha Cristo, venha Cristo Pois Jesus é o rochego divinal Vem de volta aos braços de Jesus Vem de volta a carregar a tua cruz Vem de volta aos braços do Senhor Vem, oh vem, oh vem lembrar-te do primeiro amor Estás distante como a ovelha Que não quis ouvir a voz do seu pastor O verde pasto é o mundo viu Deixa tudo e entra no santo redio Vem, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem Estás distante Como a ovelha Que não quis ouvir A voz do seu pastor O verde pasto É o mundo viu Deixa tudo e entra No santo redio 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 No santo redio Deixa tudo e entra No santo redio Deixa tudo e entra